Trilhinho do trem ajuda bastante E aí galera, vamos fazer uma trilhazinha hoje Serval do Oeste, Pilotão Valandro, Renatão Prozão, hein? Vejamos pelo convite do nosso amigo Marcelo Felsen Eu tenho a zona 300 também Tudo certo, meus amigos? Oi? Tudo certo? 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 Temos que ir de pra banda Alegre Renato 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 Alegre Renato